Se molhar um bocadinho aqui não vai dar nada também, só ficou uma pontinha. Pão, 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 pão! A família vai aqui! A brilha vai vir, vai vir, vai! Rui, rui! Bora roxar o bambu, não tá morto, quem beleza? Deus ajuda quem madruga, meus amigos, acabou as férias, hein? Ó, roxar o bambu, hein, cara? Agora deve ser o quê? Umas 10 da noite, 10 horas da noite, 10. Até eu chegar e pegar o caminhão vai ser 11. 11, meia-noite, 1, 2, 3... Cara, eu vou chegar pelas 3 e meia, 4 horas do meu, tô falando, Ana. Ai, gente, eu tô com dom! A vida é isso aí, galera. Mas eu tô feliz porque ele vai voltar daqui 10 dias e nós vamos fazer uma viagem pra comemorar os 16 anos da nossa filha. Nós vamos pro Cruzeiro da Disney por 7 dias. E já tá marcada mais de ano, né, Ana? Já tá marcada. Mais de ano que tá marcada a viagem, então não tem como perder. Então, é, a gente comprou o Cruzeiro, mas isso já tava combinado assim. Quando ela fizesse 16 anos que aqui, nos Estados Unidos, aí no Brasil, se comemora 15 anos quando a adolescente vira mais a mocinha, assim. E aqui é com 16. Aí nós tava trocando ideia com os filhos aí, né, Fábio? Obrigadão de ter ido comigo lá hoje no médico, mas foi no médico e deu tudo certinho, né? Nós estamos tudo com dó que o Paulo vai pegar esse cara. Vamos fazer a foto aqui do Bruno, todo mundo aqui, Júlio. Vai lá, Bruno. O Ju, manda o Bruno caprichar, Ju. Vai lá. Vai lá, Brunão, vai lá. Vai lá, Brunão. A fuma! A fuma! A Fábio não tá aqui porque ela foi dormir na casa do Manu. A Fábio é, foi na casa do amigo, é isso aí, tá? Vamos roxar o bambu aí, né, Adriano? É, Adriano. Bora, é isso aí, ó. Vamos fazer o nosso tchan que o povo gosta. Vamos lá. Atenção, já! Só alegria! Só alegria, galera! Só hoje! E aí, meus amigos, o quarto tá cheio de compra aqui, tá lotado de roupa de cama. Falou, Fia! Gente, não quero. Patroa. Não quero. Dona Maria, até mais. O Paulo ficou sete dias em casa, parece que foi. É, não é fácil, mas tem que trabalhar, vamos lá. Falou, Ana, tchau. Deixa eu pegar a poli saindo ali. Deixa eu pegar a poli saindo aqui, ó. Tá aí a poli indo pra casa, eu indo trabalhar e a vida que segue, galera. Vida que segue. Tchau! Vai com Deus, vai com Deus. Até mais. Fui, fui. Até ela vista. Depois nós falamos pelo telefone. Tchau. Tchau, quando a Fábio já começar a ir pra escola sozinho, cara, eu quero ver, eu vou viajar com você. É, o amor! É, meus amigos, bora pra luta? Duas semaninhas fora? Fica duas semanas que nós temos um cruzeiro marcado, igual a minha esposa falou lá. Então, vamos arrepiar duas semanas, é rochar o bambu bem rochadinho pra fazer uma porvinha. Porque o Paulão gastou no vídeo anterior. Bruno, não, faz saúde pra nós, Bruno. Resgata aqui lá. Eu gastei sete mil e quatrocentos dólares no caminhão agora ali na mecânica, cara. É, vocês sabem que o Paulão é enjoado, hein, cara? O Paulão que gosta dessas coisas redondinhas. Detalhe, hein? Minha caminhoneta tá paga. Meu caminhão tá pago. Minha carreta tá pago. Entendeu? Por isso que eu invisto na manutenção, né, cara? Tem que fazer manutenção, não adianta, cara. Olha aí. Que coisa linda, hein? Ficou piscando aí, ó. Deixa o bicho piscar. Não esquenta, não, ó. Esse caminhão aqui do meu vizinho de vaga aqui é bonito, cara. Chama Coronado. Olha aí. É espaçoso, quase igual o meu Volvo, cara. É show de bola esse caminhão aí, viu? Chama Coronado. Estamos saindo de Orlando, cara. Olha que bonito Orlando aqui, ó. Esse viaduto, quando eu mudei pra cá faz cinco anos, tava em obra, cara. Fazia anos que tava em obra. E agora inauguraram. Tá tudo funcionando redondinho. Que coisa linda, cara. Parecido com os viadutos lá do Texas, que eu sempre tô mostrando, né? No Texas tem demais de viaduto grande aí, ó. Aqui é o centrão de Orlando, viu, meus amigos? A região central mesmo é só prédios comerciais, tá? Prédio comercial. Aqui tem balada. Eu fiz Uber aqui, cara. Antes de eu pegar meus documentos americanos, eu fazia Uber. Aqui tem umas baladas doidas aí, que duas horas da manhã acaba, cara. Os Uber ficam bombando. Por quê? Porque a galera toma as cachaça e não pode dirigir. Aí pega Uber, sabe? Então, pra quem trabalha na madrugada aqui de sexta, sábado, domingo aqui, o pau tora aqui, cara. É muito bom fazer Uber aí, tá? Tem a avenida que chama Orange Avenue, que é a segunda avenida ali do lado direito. É só balada, cara. É só balada, só jovem ali se divertindo. Beleza, meu amigo? Vamos lá pra Jacksonville, ver se não é carrega esse caixote aí. O que eu vou levar é madeira, viu? Vou carregar madeira. Aquele azul ali, ó. É um terminal de ônibus, cara. Terminal de lotação de ônibus, né? Urbano aí. Beleza, Paulão. É informação demais. Vocês veem que aqui não tem quebra-mola? A gente passa a região central de Orlando por cima, cara. Não tem quebra-mola, não tem aquele negócio de passar devagar. Aqui você pode passar em 120 km por hora. Por cima das grandes metrópoles. Não é só Orlando. Beleza, meu amigo? Aí o filho chora e a mãe não vê. A viagem rende. Lá vem a média, ó. Tô saindo de Orlando. Deixa eu ver se tá focando aí. Olha aí, eu tô saindo de Orlando. Olha aí a média que tá fazendo. É claro que eu tô vazio, né, galera? Tô vazio, tá? Mas tá fazendo essa média aí, ó. 11.9 de média. Beleza? Tô vazio, né? Eu vou andar média de 300 km vazio. 200 e poucas milhas vazio. Não vou encher o caixote aí e rochar o bambu. Vamos lá pro lado do deserto. Paulão gosta de ir pro deserto por quê? Porque não tem pedágio. Essa rodovia aqui, ó. É a rodovia 4. Da 4 eu vou andar aqui um, sei lá, 70 km, 50. E vou cair na 95, que também não tem pedágio. Então, provavelmente essa viagem eu vou pegar zero pedágio, galera. Então, cês tão vendo aí. Rodovia é excelente e não tem pedágio. E a noite, agora pra mim cês viram aqui, ó. 11.30, né? Pode olhar no painel ali, ó. Olha aí, meus amigos. 11.30 da manhã. 11.30, né? Tá quase virando a noite aí. Ó, quando eu invado a faixa. Olha que caminhão top. Quer ver, ó? Quer ver eu invadir a faixa só pra vocês verem? Ó. Olha lá. Ele avisa, galera. Ele avisa quando você come faixa. Quer dizer, o camarada que quer dar um... Tá querendo dar um cochilo, ele avisa, sabe? Pra você voltar pra pista. Então, esse caminhão é o mais completinho que tem. Por isso que tem muito sensor, né, galera? Só dessa vez, né, mecânico? Eu troquei três sensores, cara. Três sensores, tá bom? É isso aí. Quer entrar na chuva, tem que se molhar. Olha, meus amigos. Os caminhoneiros dormindo na beira da rodovia porque não tem vaga pra dormir nos postos e nem nas paradas de descanso, tá vendo? Ó. Cara, é muito ruim dormir desse jeito aí, cara. Passa os caminhões carregados do lado. Chega pra lançar lá com o vento, cara. Olha aí. Não é fácil não, meus amigos. A vida do caminhoneiro, galera, parece que é fácil, mas não é não, viu? Ficar fora de casa, longe da família, festa, aniversário, dormir na beira da rodovia, cara. Você tá doido. Ainda que aqui pra nós não tem muito negócio de ladrão, de assalto de caminhão, de cabine, sabe? Quase não veio falar, né? Rodovia excelente. Mas não é que não vai sofrer também, galera. Sofre aí também. Ficar fora de casa, dormir na beira da rodovia. Meus amigos, mais a galera dormindo aí, ó. Tudo na beira da rodovia. Vai vendo. Chorado. Olha aí, o cara com o alerta ligado. Olha aquelas placas com o pé ali, ó. Proibido parar. Olha quantas placas. Uma placa em cima da outra aí, ó. Proibido parar e a galera para. Não tem onde dormir, cara. Tá vendo, ó? Sacanagem. Por que que não faz mais estacionamento, né, cara? Olha aí. Olha aí as placas, ó. Aqui quando vai dando de madrugada, a galera vai parando aí, ó. Não tem onde parar. Paradinha pra abastecer, meus amigos. Pra amanhã não perder tempo, né? Na hora que nós carregarmos, vamos achar o bambu. Vai ser uma viaginha de dois dias e meio. Tem uma aguinha aqui. Eu vou bater uma aguinha no vidro e... Só ouro. Só alegria. Deu um talento na nave, meus amigos. Deu um talento. Tá faltando meia hora pra eu enxergar lá pra dormir na cara do gol. Paulão vai dormir na cara do gol. Olha o caminhão de toro que chegou aqui, meus amigos. Eu vou carregar madeira, tá vendo? Aqui tem muita madeira, ó. Serraria. Eu acho que eu vou carregar na serraria, né? Tá vendo? Esse caminhão é da serraria, ó. A serra ali, ó. Estamos aqui no estado da Diórgia já, viu? Já saí da Flórida, entrei na Diórgia. E vão carregar as madeiras. Bora lá com o Paulinho. Tá só o pó da gaita. Não se esqueçam que tá rolando o sorteio. Esse lindo caminhão que tá aparecendo aqui na tela pode ser seu. Basta participar. Paulão tá indo aqui um dia no Brasil pra entregar pessoalmente esse caminhão que tá aparecendo aqui pra você. Muito importante vocês me seguirem no Instagram. Porque no Instagram estão fazendo vários números premiados. Às vezes você compra um número premiado pro caminhão e ganha lá mil reais no dia. A gente já manda pra você. Tá bom, meus amigos? Então, se você não tem Instagram, peça pro seu filho, pro seu neto, pro seu irmão. Fazer um Instagram pra você que você pode ganhar prêmio. A nossa família tá direto fazendo o sorteio. Esse final de semana mesmo teve passado aí teve o sorteio de dois mil reais. Tá bom? Então, bora participar. Esse caminhão pode ser seu, meus amigos. O Paulão vai entregar pessoalmente. Avaliado em trezentos mil reais. Meus amigos, cheguei na empresa. Vou dormir na cara do gol, como eu sempre brinco. Ali é uma serraria, ó. Já carreguei aí duas vezes, cara. Duas vezes já carreguei aí. Tem um caminhão do meu lado aqui, mas acho que não tem ninguém dormindo. Ele tá vazio. Beleza, meus irmãos? Dormi, olha aí. Caminhão feio dez de média. Nem uma luzinha acesa. Essa aí é a do freio. Beleza, meu amigo? Vamos dormir um bocadinho aqui. Amanhã é outro dia. Já nós voltamos aí. Bom dia, meus amigos. Paulão acordando aqui na empresa. Fazendo um café. Um pãozinho que eu trouxe do mercado brasileiro. E bora carregar o caixote comigo? Bora lá. Tô na serraria. Deixa eu dar o zoom ali pra vocês verem. Serraria americana, galera. É madeira que não acaba mais chegando, ó. Eu já carreguei aqui duas vezes. Esse pátio é dele. Tinha um caminhão aqui, ó. Quando eu cheguei, já foi carregar. E nós vamos lá carregar o caixote e rochar o bambu. Viajinha de dois dias e meio, três dias. Sem boroço. Dois dias e meio, três dias só na maciota. Porque pra mim, pra mim, hoje, é uma sexta-feira. Aqui só carrega até as onze. Por isso que eu rochei o bambu. Agora já são nove e meia da manhã. Dormi, tava cansado, cheguei na madrugada. Olha lá, olha lá. Só que aquele ali vai local aí, ó. Vai local, porque o caminhão não tem cama. Então é local. É aquilo ali que eu vou levar. E provavelmente a minha vai ter colona, tá bom? Vamos fazer a foto pra animar o vídeo. Bruno, vai lá, Bruno. Capricha, Bruno. Capricha. Olha como é que a prancha é abençoada, meus amigos. Cheguei, ó. Já mandou carregar. Já sai com a nota na mão. Já sai com a nota na mão. Só ouro, meus amigos. Tem pouco capacete. Olha aí, ó. Eu tô aqui paradinho. Tá saindo o irmão com o meu carregadão aí, ó. E o maquinista tá vindo atrás de mim pegar a nota aqui, ó. Só ouro, meus amigos. Falou, falou a mim. Fa, fa, falou a mim. Amigo, eu nem tô mostrando carregar, cara. Eu tenho que levar umas madeiras pra pôr embaixo. Ele pediu pra fazer. E o Paulão tá na correria, cara. Mas já estão carregados. Praticamente carregados. Vai ser três pacotão daquele. Vai ser um no meio, outro lá agora. Acho que eu vou ter que pôr lona, cara. Mas faz parte do nosso trabalho, né? Não adianta reclamar. Tem que levar mais quatro madeiras dessa. Bora lá? Paulão, Paulão, fuxiqueiro. Deixa eu ver se o pau tá bom. Paulão, Paulão, é fuxiqueiro. Paulão tá levando pau. Paulão, quando não leva pau, leva ferro. A foto, a foto, a foto, a foto, a foto, brum. Enquanto vai carregando, a gente vai amarrando, tá vendo? Coloquei cinco cintas na primeira. Tá normal que a galera coloca três, se fala a verdade. Eu coloco cinco, igual eu falo. Sempre pra mais, né? Chegou um outro irmão com a maneira, um quadradão, galera. Olha lá. Quadradão de respeito. Geralmente, quando tem esse quadradão, como a manutenção é cara, ele... As peças são mais caras, ele é dono, sabe? Geralmente, dificilmente, na verdade, raramente você vai ver funcionar nos caminhões desses. Por quê? Porque é um valor muito alto, cara. Qualquer raladinha ali é um absurdo, cara. Então, tá ali o dono. O olho do dono é que engorda o gado. Tá ali, ó. O próximo pacote meu ali, tá ali o próximo pacote. Vai mais aquele pacote no meio e mais outro aqui atrás, ó. Eu coloquei as madeiras aqui. E geralmente, tá vendo aqui no útil tem três madeiras? Acho que a minha carreta é assim, né, ó. Tá vendo? Só coloquei duas ali e três aqui. Pra madeira ficar mais levantadinha. Informação demais! Tá aqui a luzinha da placa. Não tá funcionando também. Eu troquei lá semana passada a placa da Flórida. Que linda, galera. Olha aqui. Olha que linda a placa da Flórida. Tem a maçã, é... A laranja com as florzinhas, cara. Por isso não leva abelha pra Flórida. Pra fazer a polização das laranjas. Eu tô falando, ó, aqui. A polícia de longe vê. Vai vencer só em 2026. Quando já tá vencida, 6 do 26. Quando já tá vencida, ele vê de longe aqui, ó. Aí para você porque você esqueceu de pagar. Eu tô falando que a informação... É muita informação! Vou ter que pôr lona, hein, cara. Viajinha doidinha e meio. Não tem como sair sem lona. E o tempo tá armando pra chuva. Ó, pra vocês verem. Quando vocês pensam... Ah, ele vai carregar depois que o Paulo carregar. Não. Ele vai carregar em outro setor, cara. E já tem um carregando na minha frente que eu não sei aonde tá indo a empresa, ó. Ó lá. Eu tô falando, galera, que essa prancha não pega fila. Vocês não acreditam? Olha lá o pacotão do Paulo Andim. Tem aquilo ali, ó. Eles empresticaram agora. Acabaram de empresticar. E tá vindo o outro lá, ó. Olha aí, meus amigos. Enquanto eu carreguei o meu, a galera tá carregando aí, ó. Agora vamos roxar o bambu. Tchau, noite. Tchau, criança. Tem que pôr lona ainda, hein? O Paulo tem que pôr lona. Eu tô falando. Vocês não acreditam, galera. Tô falando. Esperando a resposta, ver se eu vou ter que pôr lona ou não. A lona já tá lá em cima. O maquinista colocou pra mim, ó. Só que eu não sei se eu vou ter que pôr ela. Vamos ver. Se for ter que pôr, não é coloca. Deixa eu explicar o que tá acontecendo, meus amigos. O cara carregou e falou assim, o teu peso tá ok. Eu falei, beleza. Mas eu posso conferir na balança? Só por make sure? Só pra mim ter certeza? Ele falou, pode. Mas tá certo. Você pode ir. Todo mundo vai. Falei, beleza. Mas eu vou lá, make sure. Vou lá pra ter certeza, entendeu? Por quê, galera? Você tá com uma pressa aqui. Igual eu falo. Na hora de carregar, na hora de amarrar. Não pode ter pressa, galera. Você sai, tá pesado e leva uma canetada aí de 5 mil dólares, 10 mil dólares aí. E além, tem que mover a carga lá na balança. Aí, depois vai chorar o patrão, patrão, né? Agora aqui, ó. O paulão acho que não vai nem descer do caminhão. Tá vendo a balança ali, ó? Daqui do caminhão acho que eu vou ver. Se tiver o que, eu faço o balão ali e acabou. PT, saudações. Rocha ao bambu. Não tá morto quem belê. Então, galera, tem que cuidar que o ramo do caminhão já tá ruim. Entendeu? Ó, na filmagem que eu acho que não vai mostrar pra vocês. Eu posso passar com 80, bruto. Tá com 77. 77, 350, por aí. 77, 350. Então, eu sei agora. Agora eu sei que tá ok. Tá ligado, moçada? Tá ligado no paulandinho. O paulandinho tem certeza. Sai na certeza aí na correria, tá bom? Eu nem tenho a resposta ainda, se eu vou ter que polô, né? Mas eu acho que eu vou pôr, cara. Sabe por quê? Aqueles plásticos. Igual eu tô falando. Se você compra a madeira do camarada, né? Você comprou, pagou. Aí chega lá a embalagem toda rasgada, não é verdade? Então, cara. Se você quer uma viagem de um dia, você fala lá. Pô, eu roxo o bambu, né, cara? Mas é uma viagem de três dias, cara. Olha lá. Olha ali. O sistema é bruto. O cara, olha. Tem máquina que tira numa garfada só, cara. Ali acho que vai tirar em duas. Não. Ah, não. Vai tirar em duas garfadas, tá vendo? Ali ele coloca numa esteira, tipo num trilho de trem. E o trilho de trem vai puxando, cara. Esse paulandinho é muita informação. É informação demais, meus amigos. A serraria dos Estados Unidos. A serraria dos Estados Unidos. Vai vendo. Vai vendo, meus amigos. Tô falando, vocês não acreditam. Paulandinho é muita, é muita informação. Pra vocês terem noção. Tá vendo aquele branco que enquanto eu tava carregando? Eu não posso paulando aqui dentro, viu? Por isso que eu vou sair lá pra fora. Já chegou outro. Já chegou outro e vai carregar, ó. Carregadinho. Vamos com a minha auditória aí, ó. Chora! É o quadradão antigo, hein? Quadradão do antigo. Aqui, ó. Ele falou pra mim pôr a lona nesse pátio, cara. Igual eu falei pra você outra vez, cara. Ele não quer que põe dentro da empresa. Por quê? Qualquer BO que der, galera. Ah, que eu na empresa eu vou processar a empresa. Eu dormi aqui nesse pátio aqui, viu? Então ele falou, lá fora você pode pôr a lona. Aqui dentro, não. Então vamos pôr a lona, né, cara? Pra o lona não tem preguiça, não. Nós estamos aqui pra trabalhar e ganhar o carvãozinho. Honestamente. Sem prejudicar ninguém. Honestamente. Tem polona, vamos polona, né, meus amigos? Bora lá abraçar o jacaré. Ele já ergueu pra mim, já facilitou um pouco. O tempo tá pra chuva, isso aí é de carregar maravalha, ó. Maravalha. Bora lá. Música Não se engane, viu, meus amigos? Eu acho que eu demorei aí. De quando começou a carregar até agora umas duas horas, hein? E o bom é que já liberou meias horas. Que quando você movimenta o caminhão por cinco milhas por hora, ele não acusa. Então, como eu tô aí mais de duas horas amarrando, já liberou meias horas. Quanto mais esticadinha a lona, menos ela vai ficar batendo. Quanto mais ela bate, mais ela rasga. Passou um pouquinho pra fora da carreta, tá vendo? Essa carreta minha é 48 pés. Pra quem pergunta ao economia da minha carreta, cada três pés é um metro. Ela tem 48 pés. Eu posso passar três pés pra fora aqui. Não tá passando nenhum. Passando meio pé aí, quase um pé. Então, eu tô dentro da lei. Lembrando que tem a carreta de 48 pés pra nós e a de 53. A de 48 eu posso passar três pés. A de 53 eu não posso passar nada, zero. Só pra vocês entenderem como é que é o balacobaco aí. Não fico sem carga com a de 48, é menor. Não precisa ficar movendo o eixo pra lá e pra cá. No estado da Califórnia, não pode passar eixo espaçado na 53 pés. Tem que juntar os eixos. É uma frescura danada. É a lei pro estado aqui. Tem informação demais, galera. Então, bora lá. Ah, vocês querem ver a madeira que eu tô levando? Não mostrei, né, cara? Nós chamamos de Tubai For. Por que que é Tubai For essa madeira, ó? Ah, não. Essa é Tubai Six. Seis por dois. Entendeu? Dois por seis. Quando é Tubai For, é For quatro por dois. Bem explicadinho, né, meus amigos? Então, isso aqui chama Tubai Six. Se molhar um bocadinho aqui, não vai dar nada também. Só ficou uma pontinha. Olha o caçambeiro. Sabe que toma banho? Será que toma banho todo dia? Fedidinho mesmo? Dois dias e meio de viagem, vamos lá pro deserto. Meus amigos, olha aí. Esqueci de mostrar pra vocês. Ô, eu molhei tanto, cara. Tanto. Que a camisa se torcer, sai água, ó. Tá pesada. Ó. Aí eu coloquei uma bermuda. Uma bermuda aqui e um shorts. Aí pra frente nós tomar banho, se der. Se der. Hoje eu tenho que tomar banho, é verdade, cara. Tô só o pó. Agora olha pra vocês verem o que eu vou falar pra vocês, meus amigos. Eu fiz o procedimento lá do coloscopia lá. Ontem. Dormi mal pra caramba. Muito mal dormi. Não podia nem levar o carro pra casa. E ontem à noite mesmo eu saí pra vir carregar. Se fosse outro, ia pegar três dias, quatro de folga. Paulão. Veio à noite meio capengando, mas veio. Cheguei aqui na madrugadinha. Dormi um cadinho, carreguei. Tô esperando liberar minhas horas e, ó. Pau na máquina. Tá bom, meus amigos? Não tá morto quem... Deus ajuda quem madruga. Paulão tá chupando uma laranja aqui, ó. Chupando uma laranjinha. Que eu suei pra caramba, cara. Recuperar as energias. E vou mandar bala aí, sentido deserto. Não vou pegar nenhum pedágio, cara. Você vê, viagem dois dias e meia, a rodovia toda excelente. E não vou pegar pedágio. Servidos? Essa cidade chama Bracques Rear. Aqui no estado da Georgia. Olha como é que são patriotas. É uma cidade bem pequena. Mas olha aí. Cara, os caras são... Tem orgulho do país, cara. Olha quanta bandeira dos Estados Unidos, ó. Olha aí. A cidade toda. Toda avenida aí com bandeira, cara. Isso aqui não é porque tem algum evento agora, não. Isso aqui é normal. Isso aqui é o ano todo. Você passa nessas pequenas cidades do interior dos Estados Unidos. Tá aí as bandeironas, cara. Deixa nos comentários se vocês são orgulhosos do país ou não. Eu viajo o país todo, cara. Mas onde eu vejo mais plantação de algodão é aqui no estado da Georgia. Esse aí é algodão, ó. E tá bonito, viu? Aqui, deixa eu ver se é trigo que isso aqui, cara. Não, isso aqui eu acho que é só um adubo, adubo verde. Mas aqui tem muito algodão plantado no estado da Georgia, cara. Olha aí, bonito, ó. Olha aí. Área rural, tô passando. Isso aqui... Rapaz, não sei o que é essa planta ali, não, ó. Essa aí eu vou passar, galera. Meus amigos, eu vou ficando por aqui pra dar tempo pro Bruno editar o videozão top da galera. Vai lá, que você vem pra nós amanhã. Vou montar aqui roxando o bambu, mas... Vou tomar banho mais tarde pra aproveitar e roxar o bambu aqui, né? Pra eu sair rodar. Só viajei de dois dias e meio, três dias. Próximo vídeo eu vou estar falando de quem nós também, né? Beleza? Fica com Deus, dê joinha, se inscreve no canal. Galera, dá uma moralzinha. Se inscreve no meu canal. Vamos crescer, galera. Vamos crescer junto aí. Se inscreve no canal, compartilha meus vídeos. Rumo a um milhão de seguidores, tá bom, meus amigos? Fica com Deus aí. Amanhã tem marro, velho e mexicano.